8 anos da telenovela Tereza. Confira agora como estão alguns atores da trama atualmente. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Tudo indica que Tereza será reprisada pelo SBT após a exibição de Coração Indomável. 8 anos se passaram desde que a trama estreou. E hoje vamos ver como estão atualmente alguns personagens da trama. Para você que não conhece a terrível Tereza, aí vai um pouco sobre ela. Uma jovem dominada pela ambição, mas não está disposta a trabalhar para melhorar sua condição social e opta pelo caminho do engano e da traição. Seus pais fizeram um grande sacrifício para lhe dar uma vida digna e sem carências, mas para ela nada é suficiente. Tereza foi protagonizada por Angelique Boyer. Confira agora o antes e o depois dos protagonistas da trama. Tereza foi protagonizada por Angelique Boyer. Confira agora o antes. Tereza foi protagonizada por Angelique Boyer. Confira agora o antes. Se inscreva no canal. 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 Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal para mais novidades. Conte com seu joinha. Ative as notificações que é super importante. Conheça o canal. Fala Gênero. E até o próximo vídeo.